Olá, vai começando mais um Se Liga no Esporte, trazendo pra você toda a movimentação do esporte fialiense e todas as novidades dos nossos atletas. E vamos começar falando de natação, porque seis meses depois de retornar aos treinos e às competições, Lauro Filho volta também a viver um dos melhores momentos da carreira. Já entre os melhores atletas do Nordeste, o nadador pensa nos planos pra voltar também ao cenário nacional. Aos 23 anos, Lauro mergulha de cabeça em busca de resultados positivos. Um dos maiores atletas do Norte e Nordeste, esse piauiense medalha de ouro, mostra que talento vence sim qualquer obstáculo. Muito gratificante, entendeu? Tá voltando a competir pelas competições aqui, como a Copa Nordeste, Troféu Sérgio Silva, Troféu Doutor Mito Medeiros, do Campeonato Interfederativo Norte e Nordeste. Então é muito gratificante estar competindo aqui novamente e acho que foi muito melhor do que eu esperava. De volta às competições desde janeiro, depois de um ano longe das piscinas, o atleta já disputou quatro torneios, dois locais e dois regionais. E os resultados já apareceram. Só nas disputas do Campeonato Nordeste e a etapa Norte-Nordeste, o nadador conquistou sozinho 11 medalhas, sendo nove de ouro e duas de bronze. Do Troféu Milton Medeiros foram cinco ouros em seis provas, além de garantir o troféu de melhor índice técnico, mostrando com isso que está em sua melhor fase. Assim, as provas que eu nadei, tipo como os 200 medalhas, 400 medalhas, eu não esperava uma melhora tão brusca, entendeu? Como meu pai prioriza muita técnica, eu acabei melhorando muito nos meus nados, no meu peito, melhorando um pouquinho no meu costo, que não era tão eficaz. E sem borboleta eu consegui fazer uns tempos bons, entendeu? Os 200 borboletas já não foi tão... Para essa última competição ser perfeita, só poderia ter melhorado os 200 borboletas. Mas tem tudo para conseguir almejar novas metas e conseguir ir mais além do que eu já fui. E os resultados agradam o nadador e o técnico e pai Lauro Wilson, que não esconde o entusiasmo para continuar focando nessa rotina de treinos. Bom, foram dois resultados expressivos. A Copa Nordeste já melhorou os tempos, estava parada há um ano. Aí a Copa Interfederativa baixou um pouco mais os tempos, mas ainda não é o suficiente. A nível de Norte e Nordeste está excelente. A nível também de quem já está voltando a nadar, como ele está a sonhar com seis meses, melhor ainda. Mas, assim, nosso grande objetivo é daqui até o final do ano que ele já esteja à altura de participar dos campeonatos mesmo a nível nacional e consiga também fazer um êxito também parecido. Não tanto, lógico, né? Porque pelo menos com medalha, ele já começa a medalhar no Brasil no final do ano. E olha, depois de meses de preparo, os fisiculturistas de todo o estado se apresentaram na 12ª edição do Campeonato Piauiense de Fisiculturismo. O evento que reuniu mais de 100 atletas tentando apresentar no palco do Teatro 4 de Setembro a sua melhor forma. Domingo foi dia dos atletas do fisiculturismo mostraram os resultados de uma preparação que dura pelo menos 90 dias antes de uma disputa pelo melhor shape. Em Teresina, durante o 12º Campeonato de Fisiculturismo, realizado no Teatro 4 de Setembro, eles mostraram que o esporte exige muita dedicação e sofrimento. Não é, Fernanda Guiar? Com os três meses de antecedência do campeonato, a gente já começa a se preparar, entra na dieta rígida, treino todos os dias, cardio praticamente todos os dias. E assim vai, a gente se abdica um pouquinho de algumas coisas. O sono é muito importante, então nada de festa à noite. Junto com a Fernanda, que está em seu terceiro campeonato, outras atletas também estão no mesmo barco. Pouco carboidrato, muita proteína e quase nada de água. Sem energia corporal e sem água, o que resta é o nervosismo. É como está a atleta Sara Maza, antes de entrar no palco. Minhas expectativas, estou bem nervosa, mas espero que seja bem, que seja tudo bem, estou dando o meu melhor. E os homens neste campeonato ainda são maioria, apesar de este ano o número de meninas ter crescido. Foram oito categorias nas seguintes modalidades. Men's Physique, que foi dividida por altura. Overall, Wellness, Fitness, Bikini. Culturismo Senior Masculino, o Culturismo Master Masculino, Body Shape e o Culturismo Clássico. Vicente Neto, presidente da Federação de Fisiculturismo, explica um pouco como são as regras. Nós temos distintas categorias, né? Nós temos categorias que são disputadas pelo peso e outra pela estatura. E essas categorias, todas elas são avaliadas a questão da performance do atleta. É volume muscular, definição muscular e harmonia, a questão da simetria muscular. O esporte é mais flexível do que parece, pois é um dos únicos em que o preparador físico também participa como atleta. Bruno Almeida é um exemplo. É uma experiência ímpar, né? Porque a preparação em si já requer bastante dedicação, cuidados. E ser treinador, cuidar de outros atletas também é uma responsabilidade muito grande. Mas hoje estamos aqui, concluindo essa grande etapa. E todos nós sabemos o quão a gente se doou, a gente se esforçou. E o resultado, o que vier, vai ser bem-vindo, né? Outras fazem mais. São preparadores e fazem às vezes de pai. É o que diz o Washington Santos, treinador da atleta Leidiane Costa. O preparador, ele termina virando um pai, um irmão. Pintura, a gente tem que fazer. Termina sendo psicólogo dela nessa hora, porque o atleta já vem de uma dieta, né? Já está um pouco meio que estressado também. Mas a gente termina fazendo um papel de combo completo. De nutricionista, pai, além do treinador, psicólogo. É isso aí. Essa competição foi disputada em 11 categorias. E os três melhores de cada um a disputam agora, no final do mês de julho, o Campeonato Brasileiro da Modalidade. E já chegando próximo às Olimpíadas, cinco piauienses começam a se preparar para fazer parte dos jogos, ajudando bem de perto no trabalho do badminton. Tamiak Macedo, Rosana Leal, Mário Paiva, Erderson Luiz. O que essas quatro pessoas têm em comum? Eles estão entre os cinco piauienses convocados para compor a equipe técnica da arbitragem dos jogos de badminton nas Olimpíadas Rio 2016. E faltando apenas 30 dias para as Olimpíadas, a ansiedade toma de conta desses profissionais. A gente já estava trabalhando junto com essa equipe há dois anos. Fiz o curso em 2014 de arbitragem de juiz de linha internacional. E a gente foi se preparando ao longo dessa caminhada de dois anos. Então, com grande alegria e satisfação, eu recebo essa convocatória oficial para atuar nos Jogos Rio 2016 na modalidade badminton. Ao todo, serão 42 profissionais que irão compor a equipe técnica de arbitragem do badminton nas Olimpíadas no Brasil. Os piauienses atuarão como juízes de linha, um trabalho que exige, acima de tudo, concentração. Para quem é profissional de educação física especificamente, é praticamente o sonho de todo profissional de educação física estar em uma Olimpíada. independente se como atleta, se como técnico, se como árbitro, ou então da equipe que vai. A nossa função é marcar as petecas que vão cair dentro da quadra e as petecas que vão cair fora da quadra. Então, a gente age direto com o juiz principal, que é chamado Ampire. Ele fica na cadeira, ele que dá todo o direcionamento do jogo. Com nove anos de atuação na modalidade de badminton, Mário Paiva vê a convocação como uma verdadeira conquista profissional. Uma reação muito emocionante, porque foi um investimento muito alto que a gente fez no início, depois que nós fizemos o curso internacional. Algumas competições, nós tiramos o nosso bolso, as passagens, e outras não. Então, assim, para a profissão, na minha profissão, é muito gratificante participar de uma Olimpíada dentro do meu país. Profissionalismo, concentração, trabalho em equipe e amor ao esporte. Essas são as características que define esse grupo de piauienses convocados para trabalhar nos Jogos das Olimpíadas Rio 2016. Mais que uma experiência para esses profissionais, trabalhar nas Olimpíadas Rio 2016 é um sonho realizado. É mais do que um sonho, na verdade, porque eu já fui atleta também e a gente sabe algumas limitações que a gente tem. Então, quando eu percebi que eu não poderia como atleta, eu me via muito realizado nos meus atletas. Eu passei a ser treinador, estudei o curso de educação física e tudo mais, e vi a possibilidade através da minha profissão. E falando em Jogos Olímpicos, dentro dos eventos que são disputados no atletismo, tem uma prova que exige, além da velocidade e resistência, a precisão e muito, mas muito, um condicionamento físico para atravessar todos os obstáculos da pista. É o que fazem os atletas aqui no Piauí também que se preparam para essa disputa no Norte e Nordeste da competição. Olha só! Passo a passo, cada arrancada é levada a sério por aqui. E na disputa dos 2 mil metros com o obstáculo, a explosão, força e a resistência podem fazer total diferença na hora de garantir o pódio. É uma prova onde tem 5 obstáculos, 4 móveis e 1 fixo, que é o fosso, que tem uma lâmina de água de 70 centímetros, onde todos os atletas, cada volta, vão ter que passar nessa lâmina de água e mais os outros 4 obstáculos. É uma prova que requer resistência, força e também velocidade, porque só ganha quem é o mais rápido. A Artemio é um velocista medalha de ouro e faz o que quer na pista. Prova disso é que o campeão Norte e Nordeste foi o primeiro a garantir o ouro para o Piauí nessa modalidade. Eu sempre tive esse gosto de passar por cima de obstáculos, apesar de ser uma coisa que eu trago na minha vida, obstáculos que eu passo toda vez. Essa prova sempre me traz uma boa felicidade, espero competir lá bem, adquirir um bom índice para a próxima competição. O que um bom atleta de 2 mil metros com obstáculos tem que ter? Tem que ter bastante resistência, força nas pernas, impulso, intuito, força. Prova que exige extremo condicionamento físico, os 2 mil metros com obstáculo também conta com um fosso cheio de água, o que prejudica a resistência do atleta e pode decidir os resultados. O que pega é a questão da saída do fosso. O fosso com a água, no caso. Ali é onde mais pesa para eles, que é onde eles se molham, ficam mais pesados. Ali, quanto menos eles se molharem, melhor. Então, ganha-se a prova. Muitas das vezes, aquele que menos se molha ou que tem mais técnica, que não se molha de jeito nenhum. Porque pula fora do obstáculo. Bem, o Serigano Esporte vai ficando por aqui. Estou esperando você na próxima. Até lá!